Olá, neste vídeo nós vamos conversar sobre as súmulas vinculantes, essa figura estranha que existe aqui no Brasil. Mas quando eu digo que as súmulas vinculantes são uma figura estranha, eu preciso esclarecer bem porque é que eu estou dizendo isso. Então é o seguinte, o problema com as súmulas vinculantes não é a separação de poderes. O problema com as súmulas vinculantes não é que o poder judiciário não possa criar ou recriar ou reconstruir o direito. Eu já tenho tratado disso em alguns vídeos aqui do canal, mas eu vou sugerir apenas um nesse momento, que é o da ideologia dinâmica da interpretação. Vou deixar o link aqui na descrição. Então o problema com as súmulas vinculantes é a confusão metodológica que está por trás delas. Num outro vídeo aqui do canal, que também está aqui na descrição, eu já tratei sobre a diferença entre precedentes, jurisprudência e súmulas. E se você assistir esse vídeo, você vai entender bem o que eu estou querendo dizer agora. Mas de qualquer maneira, para resumir, nesse outro vídeo, nós já vimos que a súmula é apenas um resumo da jurisprudência. E vimos também que essas ideias de jurisprudência e de súmulas, elas estão ligadas à ideologia estática da interpretação, que nos diz que o poder judiciário não pode reconstruir o direito. O que acontece é que para nós admitirmos os precedentes e trabalharmos com um sistema de precedentes, como o novo Código de Processo Civil fez, nós precisamos admitir a ideologia dinâmica da interpretação. Bom, mas apesar dessa baita confusão metodológica, apesar desse problema no plano teórico, o fato é que, no nosso direito, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, nós temos essas tais súmulas vinculantes. E como eu também já expliquei num outro vídeo, o principal objetivo por trás da criação dessas súmulas vinculantes foi reduzir o número de processos. E preste atenção numa coisa, por favor. Somente quem edita súmulas vinculantes é o STF. Tá, mas e os outros tribunais? Os outros tribunais também têm as suas súmulas. Mas essas súmulas, historicamente, foram chamadas de súmulas persuasivas. Persuasivas porque não são vinculantes. Persuasivas porque apenas ajudam aí a formar a convicção a respeito do direito, ajudam, auxiliam na interpretação. E o próprio STF tem as suas súmulas persuasivas. Persuasivas porque não são as súmulas vinculantes. Ou, dizendo de outra maneira, o próprio STF tem súmulas vinculantes e tem súmulas não vinculantes. As súmulas não vinculantes do STF são aquelas que ele editou antes da emenda 45 de 2004 e, mesmo assim, são aquelas que ele continuou editando depois de 2004, apenas que não observando o rito das súmulas vinculantes. E aqui nós vamos ter mais um problema metodológico, mais uma confusãozinha aí pra dificultar a nossa vida. Isso porque o novo Código de Processo Civil nos diz expressamente que os juízes e os tribunais têm que observar as súmulas não vinculantes tanto do STF quanto do STJ. Dê uma olhada, por exemplo, no artigo 927, inciso 4 do novo Código de Processo Civil. Tudo bem, isso não importa. Apesar de mais essa confusão que o novo Código nos arrumou, nós ainda precisamos saber qual é a diferença entre uma súmula vinculante e uma súmula não vinculante. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Nós temos, basicamente, duas diferenças. Claro que tem mais coisa, mas dá pra resumir assim, simplificar com duas diferenças. A primeira é o quórum pra aprovação de uma súmula vinculante. E a segunda é uma outra figura estranha que existe aqui no Brasil, que é uma ação chamada de reclamação. Então a gente começa com esse requisito básico do quórum, aí eu acrescento algumas coisas que estão ligadas a isso, e depois a gente fala da reclamação. O quórum pra aprovação de uma súmula vinculante é de dois terços dos ministros do Supremo, ou seja, oito em onze. Mas não basta só esse quórum qualificado aí. É necessário, primeiro, que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido aquela questão que vai ser objeto da súmula vinculante reiteradas vezes. Mas não basta esse quórum qualificado, e não basta que o Supremo tenha decidido reiteradas vezes. É necessário que essa questão seja uma questão controvertida, e esteja gerando decisões discrepantes. E isso esteja, então, gerando insegurança jurídica. Esses requisitos você vai encontrar no artigo 103A da Constituição. E ali tem algumas outras coisinhas também. Então eu vou deixar o artigo 103A da Constituição transcrito aqui na descrição. E outra coisa é que, em 2006, pela lei 11.417, a súmula vinculante foi regulamentada. Então eu vou deixar o link pra essa lei também aqui na descrição. O importante agora é você perceber que a súmula vinculante é um fenômeno que acontece naquilo que nós chamamos de controle difuso de constitucionalidade. Tá, eu sei, eu ainda não gravei nenhum vídeo sobre controle difuso de constitucionalidade aqui no canal. Embora eu já tenha prometido fazer isso. Então agora é o momento de fazer isso. Na sequência, eu vou começar a postar alguns vídeos sobre o controle de constitucionalidade. Inclusive a pedido do meu amigo Cylon. Até porque não tem como a gente entender bem o sistema de precedentes no Brasil sem estudarmos também o sistema de controle de constitucionalidade brasileira. Bom, mas avançando na diferença entre a súmula vinculante e as demais súmulas, além do quórum e dessas outras questões que estão ligadas, relacionadas, ao que é necessário pra aprovar uma súmula vinculante, agora nós temos uma diferença de consequências. A diferença de consequências, quer dizer, essa segunda diferença básica, é que a desobediência a uma súmula vinculante por um ato administrativo ou por uma decisão judicial permite que a pessoa prejudicada ajuize uma ação chamada reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Isso está no artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição. Então note o seguinte, por favor. Agora nós estamos falando das consequências. Antes a gente estava falando do que é necessário pra aprovar uma súmula vinculante. Segundo o nosso novo Código de Processo Civil, as outras súmulas, as outras espécies de súmulas, também têm que ser obedecidas. A diferença é que a desobediência a uma súmula vinculante permite o ajuizamento de reclamação. E a reclamação é uma ação que é proposta, como eu já mencionei, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então imagine que nós temos uma decisão de um juiz de primeiro grau que desobedece uma súmula vinculante do Supremo. É claro que a parte prejudicada pode, e na verdade até deve, recorrer, interpor o recurso respectivo. Quer dizer, se for uma sentença, interpõe a apelação. Mas ao mesmo tempo, a parte prejudicada pode ajuizar diretamente no Supremo essa ação chamada reclamação por causa da desobediência daquele juiz de primeiro grau a uma súmula vinculante. Mas pra encerrar, então, qual é o resultado do julgamento de procedência da reclamação que foi ajuizada por desobediência a uma súmula vinculante? Qual é a consequência do Supremo acolher aquilo que a parte prejudicada alega na reclamação? A consequência é que o Supremo Tribunal Federal anula a decisão que contrariou ou aplicou equivocadamente ou deixou de aplicar a súmula vinculante e manda que o juiz ou que a autoridade administrativa decida de novo. A gente já viu que o nome disso, quando nós estamos tratando de decisão judicial, é cassação, num outro vídeo. Mas então o Supremo manda que o juiz ou que a autoridade administrativa decida de novo, agora observando o conteúdo da súmula. Então é isso. Agora, como eu já mencionei, chegou o momento de nós estudarmos, além da teoria dos precedentes, o controle de constitucionalidade. Até porque essas duas coisas se misturam aqui no Brasil e não tem como compreender completamente a teoria dos precedentes sem estudar controle de constitucionalidade também. Essa mistura das coisas está por trás um pouco também da confusão que a gente tem aqui no Brasil a respeito da disciplina dos precedentes. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho para permanecer atualizado. Compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!